Salve rapaziada, apaixonadas por benedores e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade Estamos aí em mais uma edição do quadro Coleções, é rapaziada Próximo vídeo dessa edição já vamos chegar na 50ª, acho que é isso a edição Ó, 50 vídeos já no canal do quadro Coleções, rapaziada Tem coisa, hein? Quem nunca viu esse quadro aí, entrou de paraquedas, vai na playlist Assiste desde os primeiros vídeos, que ó, tem gente aí que participou do canal, né? Os mais ativos aí do canal é o Eric e o Carlos Maurício do Rio de Janeiro Desculpa aí, Carlos, tô com a memória ruim Galera, eu passei o final de semana bem complicado, por isso que não teve vídeo É, meu tio faleceu, um tio muito próximo, que a gente andava junto, já viajamos juntos Muito querido, né? E infelizmente ele faleceu E aí, ele é de São Paulo, mas aí o corpo dele foi lá pra É, Martinópolis, perto de Londrina, ali em Paraná, né? Então foi uma viajida e volta, foi muito cansativo Eu fui no sábado e voltei no mesmo sábado, né? Então foi bem cansativo É algo triste, né? Infelizmente o câncer levou ele embora É, por isso que eu falo Talvez não nos vídeos Recentes Mas se vocês forem assistir os vídeos atrás Muitas vezes eu falei Galera, vamos aproveitar nossa família Vamos aproveitar As oportunidades que nós temos, né? Pense bem antes de falar não Pra passear, pra viajar, fazer alguma coisa juntos Porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia, né? E eu queria visitar ele, mas não deu tempo, galera Infelizmente ele veio a falecer E... É triste, né? É bem complicado, então... Deixei esse final de semana aí Comecei de semana pra dar uma respirada, né? Respirar um pouquinho Porque não é fácil não, galera Não é muito querido ir embora, assim, próximo É muito chato Mas eu fico feliz porque Ele já morreu Já... Velhinho, né? Não bem velhinho Mas já tinha uns setenta e poucos anos Já aproveitou, graças a Deus, muita vida Deus abençoou bastante, né? Eles viajaram muito Aproveitaram muita família Teve netos Aproveitou netos Então, graças a Deus, assim Ele conseguiu aproveitar essa vida aqui na Terra, né? Foi uma doença muito triste, né? Porque o câncer é terrível, né? Trouxe muitas dores Muito sofrimento Mas... Felizmente ele partiu, né? Ele já tinha tido antes Aí operou Tudo Curou Sarou Mas voltou de novo E... Dessa vez levou embora Complicado, né, galera? Por isso que a gente tem que estar Próximo aí Nossos familiares Né? Tá junto aí Porque não é fácil não Bom Hoje O vídeo É com o Adonis Quem não lembra do Adonis? O Adonis faz tempo que não participava, hein, Adonis? Ele é lá do Espírito Santo É, rapaziada E ele ganhou uma miniatura do sorteio nosso De 10 mil inscritos Uma... Foi uma... Aquela... Do Velozes Furiosos Rapaz, eu tô ruim de memória, ó, hein? Foi... Aquele do Brian, lá Se eu lembrar depois O GTR, né? Nissan GTR Ganhou lá Dos Velozes Furiosos Até o carrinho mesmo Dos Velozes Furiosos Personalizado Com o nome do canal Tudo Muito legal E fazia tempo que ele não participava aí E hoje eu vou colocar duas pessoas, tá, galera? Porque o vídeo do Adonis é pequenininho E o Eric Que é um dos maiores participantes nossos aqui do canal, né, Eric? Brigadão Obrigado também ao Adonis por estar participando O Eric fez um outro vídeo curto Aí eu falei Ah, vou juntar os dois Que até lembra no começo Que eu jogava duas pessoas juntas, né? Nós temos três vídeos já, tá, galera? Com esse É... É o terceiro Aí vai sobrar mais dois Aí um é individual do Eric E tem um individual do Carlos Maurício A gente vai estar postando aí Vou ver se eu posto no Reeles já em todas as semanas aí Porque a gente tem mais dois vídeos Do quadro Coleção, tá? Então Muito bacana Agradeço a todos os participantes E eu, Eric Que tá participando agora Nesse vídeo também Junto com o Adonis, tá? Vai estar os dois E ele é da cidade de Amparo Abração, Eric Obrigadão aí O Eric sempre compartilha nossos vídeos Sempre dando força pro canal Eu agradeço muito, né? A pessoa que assiste Gosta E faz de tudo Pro canal crescer Ajuda aí Eu agradeço E a todos Até que eu não Às vezes tem gente Que eu nem sei Que faz isso também Igual o Eric, né? Então agradeço a todos aí Por estar divulgando o canal Por assistir E ajudar o canal a crescer Bora lá Que esse vídeo tá muito legal Olha, galera A coleção top desses caras Os caras são fera Vamos curtir a coleção deles Fui! Até o próximo vídeo E aí, galera do canal Minas.car Quem fala que eu adoro E a minha coleção de Pickups Tem em média Mais de 20 Vou mostrar uma parte Da minha coleção Aí também tem a coleção De combis Tá aqui embaixo Eu tenho Acho que Nove Nove combis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa miniatura especial eu personalizei e fiz uma caixa de acrílico para ela, de outra miniatura, ela não vem com a caixa de acrílico, mas aí para ficar igual as outras eu acabei fazendo. Aqui embaixo, algumas Stock Car, gosto bastante, é especial esse Classic aqui, só a cor que muda diferente, mas é igual o meu da vida real, abraço a todos aí, valeu! Olá amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Erick da cidade de Amparo no circuito das águas paulista, continuando, mostrando um pouco de minha coleção. Desta vez estou mostrando uns clássicos, uns Ford da década de 20, 30 e assim vai por diante. Eles são na escala 1 por 32, se eu não me engano. um carro cheio de detalhes muito ricos, todos eles levantam o capô, abrem as portas. São uma das minhas joias da minha coleção de miniaturas. O tradicional modelo T da Ford, também mexe, abre as portinhas, levanta o capô do motor. realmente são umas maravilhas que eu tenho em minha coleção. São muito ricas em detalhes. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao Leandro pelo espaço que ele dá a nós, colecionadores, para mostrarmos nossas miniaturas. e convidar a todos aqueles que têm a paixão por esses modelos, para que mostrem para nós, pois é muito bacana essa troca de informação. Mais uma vez, Erick, da Cidade de Amparo, para o quadro Coleções do canal Minis.k Tchau!